O que está olhando será ele? O que está olhando é ele? O que está olhando é ele? O que está olhando é ele? É, mas pra lá também tem, lá em Curitiba tem tudo isso aqui, que é a loja do Queima, Lugiga, porque lá nós compramos mais barato, né? Lugiga, vem. É bem grandão, o bicho vai crescendo, vai quebrando o ovo, é mesmo, filmado na nena pra colocar no vídeo. Ô Luiz, Luiz, onde é que você tá homem? E, tá perdido o nome da loja, dá um joia então aí pro pessoal aí. Deixa eu ver se inscreva no canal, compartilha o like e compartilha o meu canal, que é o mais vídeo bom. Meu Deus, que eu gostei. Ô Luiz, como que é o nome do shopping? My Garden. Meu Deus, que eu gostei. Vamos chegar, vamos, na parte do shopping, tá passando carne ali, é muito legal. Vamos ver, uma roupa bonita, duas quartas. E gente, minha avó falou que ela tá junto com nós, ela falou que nesse shopping tem, é, tem, é, sorvete quente, talvez seja bom, mas eu acho que não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha, gente, não vou acreditar, olha, eu já vou te mostrar, olha, gente, é tudo isso, é miniatura, todo esse prédio aqui é miniatura, olha, é tudo miniatura. Olha, 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 olha as pessoinhas, também tem isso, olha, olha, aqui é miniaturinha. Obrigado. Obrigado.